A CIDADE NO BRASIL Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Há vezes me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remedi a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma a digna de morte foi feita. Castigá-lo, ei, pois, e soltá-lo, ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem, Barrabás. O que farei, então, de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o. Crucificai-o. Crucificai-o, meu filho. Crucificai-o. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso.